Bom dia amigos, é 6h37 da manhã, estamos aqui na BR-230 no sentido Maitalabria. Já passamos o Ingarapé e Itaparanazinho, já andamos aproximadamente 70km, né Rui? E estamos a 130km de Labria. A estrada tá boa, teve uma chuva, então acabou a poeira. Não tem poeira e não tem atoleiro. Tá numa situação boa pra gente andar. Acredito que 8h já estaremos em Labria e vamos tomar café em Labria. Ok, então bom dia pra vocês e quando chegarmos em Labria faremos outro vídeo.